O Diário de Teresópolis veio até a região central do município, mais precisamente na rua Doutora Leis, onde está localizada a escola Maçom Lino Oronha Lema, uma escola da rede municipal de ensino. Nós viemos até aqui porque recebemos de alguns espectadores, seguidores aqui da Diário TV, que denunciaram a má qualidade da água que é servida para alunos e funcionários dessa escola municipal. De acordo com alguns relatos, a água que é servida no bebedouro está com uma cor barrenta. De acordo com os responsáveis, o filtro do bebedouro não está dando vazão, não está sendo suficiente para filtrar a água que está sendo oferecida para funcionários e alunos dessa escola municipal. As crianças bebem essa água, os funcionários bebem essa água e é a mesma água também que é feita a merenda, a alimentação das crianças que estudam aqui nessa escola. Nós procuramos um contato com a Prefeitura Municipal para trazer uma resposta acerca dessa situação. De acordo com nota da Secretaria Municipal de Educação, na última quinta-feira, dia 7, a água que vem da rua para o bebedouro e que não passa pela caixa d'água estava com coloração férrea. Imediatamente, segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação entrou em contato com a concessionária Águas da Imperatriz, que realizou vistoria na unidade de ensino. De acordo com a análise feita em loco pelo técnico da concessionária, a água estava potável, porém, conforme medidas protocolares, foi recolhido material para análise em laboratório. Essa análise fica pronta dentro de 15 dias e será encaminhado o relatório para a Secretaria Municipal de Educação com o resultado. A Secretaria Municipal de Educação pontua ainda que não foi informada sobre funcionário ou aluno ter passado mal devido ao uso dessa água imprópria. Nós temos, inclusive, imagens que mostram a condição em que estava a água servida para alunos, funcionários, a mesma água, como eu já disse antes, utilizada também para produzir a merenda que é servida aos alunos da escola. Entre as denúncias que nós recebemos dos espectadores que entraram em contato com a Diário TV, está a denúncia de que pessoas passaram mal ao consumir essa água imprópria para o consumo. E a gente pode relacionar alguns problemas decorrentes do consumo de água imprópria, como, por exemplo, diarreia, infecções intestinais, febre, até hepatite. A pessoa pode contrair ao consumir uma água imprópria. E como saber se a água não está própria para o consumo? Não é muito difícil, né? A coloração da água, como está a água aqui servida na Maçom Lino, Oronha e Alema, a coloração é um indício de que a água não está boa. Se tiver alguma cor na água, essa água não deve ser consumida. Outro indício é o odor. A água não deve ter odor nenhum, nem gosto. A água também não deve ter gosto. Para ela ser consumida com segurança, a água deve ser límpida, clara, transparente, sem gosto e sem odor.